Sra. Doutor Vigília, é muito bom ouvir seus agradecimentos, mas, na verdade, eu quero dizer que eu, e creio que muitos de nós, votamos porque sentimos até uma satisfação de dar o voto. Nós é que deveríamos agradecer ao senhor e a toda a Amazônia a possibilidade de aqui debatermos, analisarmos e, no final, propormos e aprovarmos que a Amazônia, ou Amazonas, especialmente, e o Brasil inteiro, através do Amazonas, receba essa possibilidade do desenvolvimento, como vocês estão conseguindo fazer, utilizando esses recursos, esses incentivos das últimas décadas. Fico feliz em receber os seus agradecimentos, mas, em vez de dizer de nada, eu quero dizer que eu que agradeço a possibilidade de ter dado essa contribuição para o Amazonas. Obrigado, senador Cristóvão. Obrigado e o agradecimento, obviamente, que se estende ao seu partido, com muita ênfase, até pela presença do senador Jefferson Praia, que soube transmitir ao PDT, com muita competência, a necessidade que o Amazonas tinha, como também o PR do senador Alfredo Nascimento, que se mobilizou por inteiro. Houve gestões, recebi uma mensagem de congratulações do governador do Estado, doutor Omar Aziz, muito agradecido ao Senado pela medida que foi tomada. Ou seja, o Amazonas se uniu, independente do que vai acontecer na eleição, se uniu, porque era um momento importante que não podia ser desperdiçado. Eu só tenho a agradecer a V. Exª. Sr. Presidente, então, imagino que nos veremos no próximo momento de esforço concentrado, dias 10 de 11, se não me engano, é o que estaria acertado, mas estaremos aqui, se Deus quiser, com uma pauta alentada para nós darmos satisfação à nação brasileira, que certamente compreenderá que o maior valor agora não é nós ficarmos aqui ouvindo discurso um do outro não. O maior valor agora é nós nos testarmos nas urnas, para que o povo diga o que pensa de cada um de nós, os que vamos disputar eleições. Nós não poderíamos pedir ao senador Obama, à senadora Clinton, ao senador McCain, que ficassem no Senado presos ao invés de disputar as primárias que se disputaram, para se credenciarem às disputas que disputaram. A democracia se faz com a renovação dos mandatos, com a perspectiva de alternância de poder. É uma festa, deve ser encarada assim, deve ser encarada com alegria e não com rancor, deve ser encarada com a perspectiva de futuro que desabrocha. E nós vamos corresponder a perdurar o entendimento de ontem, e tem tudo para ser assim, com uma pauta alentada, com matérias, senhor presidente, que merecem acurada discussão. Eu me referi ainda há pouco ao projeto sobre o CAD, que a minha sociedade detecta algum risco ali de exorbitância quanto à liberdade de mercado, nós temos que ter muito cuidado com isso. E algumas reivindicações que fizemos, que queremos ver votadas, ver discutidas, e que não houve concordância em relação a duas perspectivas que foram colocadas pelo PSDB ao líder do governo, aceitamos, porque era dia de acordo, não era dia de bater chapa, e quando se tem que bater chapa, se bater chapa, para ver quem tem mais votos, democraticamente, porque assim, não tendo acordo, se vai para a disputa no voto. Mas ontem era necessário se fazer os acordos, porque tudo aquilo, o exemplo disso é a PEC de jornalistas, tudo aquilo que não fosse objeto de um acordo, correria óbvio risco de reprovação aqui na Casa. Eu espero que o esforço concentrado de agosto seja muito proveitoso. E, se houver e não vai haver, bato na madeira três vezes, necessidade emergencial qualquer, nós aqui estaremos, porque não fugiremos ao compromisso com o país. E o compromisso com o país, esse sim, está acima de perspectiva eleitoral. Essa é a hierarquia. Compromisso com o país, em primeiro lugar, a eleição, que é a festa democrática, que é a possibilidade do povo julgar os seus representantes e saber o que mantém, o que muda. E a atividade do Congresso, trabalhada em momentos de esforço concentrados. E, após as eleições, aceleradamente, para se fazer funcionar a votação da peça orçamentária, que é a peça mais importante. Hoje, aprovamos a Lei de Diretivos Orçamentárias. E, portanto, eu olho com muito otimismo, com muita tranquilidade, os tempos que virão. Torno a agradecer a vossa excelência, senhor presidente, e encerro desta forma o meu discurso e a minha participação neste semestre legislativo.